Eu tenho marido até 10 dias antes do jogo, no horário, porque é a televisão que controla tudo, então os canais vão me falar assim, não, vai ser uma jogada segunda-feira, e nós também indo embora, mas tem que estudar. Ah, eu também sei a bonita, eu comprei, eu comprei, eu comprei, porque faz uns dias a gente vê já, a primeira semana passada, assim, mas, pô, a gente se agita, assim, por isso, é, porque amanhã eu vou embora também, compraram, e daí fui eu. Seria chato, não seria? Eu já disse, e eu tava lendo que eles não dão dinheiro de volta, assim, você tem que comprar consciente de que eles não dão dinheiro de volta, assim, eu não, vou esperar, não vou perder meu dinheiro, não. Eu vi com meu pai, eu pensei que ele ia falar assim, ah, eu não vou, se ele tivesse falado isso, eu ia gastar, assim, o valor dos nossos dois, vale um ali do lado.